A empresa que fez isso aí é essa empresa aqui, cujo relatório eu cheguei a colocar algumas coisas na internet. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas eu tenho aqui os relatórios da Hodes & Schwartz e que foi pedido por Igor Tobias. Isso aqui eu acho que dá até para mostrar, né? O Igor Tobias pedindo o relatório. Mas eu já coloquei isso na internet. Ele fez esse pedido depois que ele sai do STF e é lotado no TSE, onde nesse relatório, sim, você tem um pedido de prova de conceito do poder dessa máquina, de poder rastrear quem está fazendo algum serviço de escuta. Você tem aqui próximos ao TSE, aqui você tem ainda próximos ao TSE, aqui você tem no Labo Sul próximo à Casa do Barroso. E próximo à Casa do Barroso, se você ampliar a própria imagem que eles dão, vai ser exatamente o endereço, né? Até coloquei aqui, o endereço da Embaixada da Coreia do Norte. Então, quando você tem uma maleta dessa, no endereço da Embaixada da Coreia do Norte, no endereço da Embaixada da China, e na Kelly 8, exatamente onde mora o Cacai, eu perguntei, Vem cá, mas ninguém no TSE informou isso ao presidente da República? A informação que eu recebi era, não, ninguém avisou nada. Isso só comprovou todas as informações que eu já tinha recebido, de um coluio entre o Alexandre de Moraes, Barroso, Maia e Alcolombre, para poder caçar o presidente da República no TSE, utilizando todas as provas, né, com muitas aspas, das buscas e apreensões que ocorreram, para utilizar isso num processo do TSE. É bem simples, assim, o que eu estou falando. Você tem um relatório de uma empresa que está querendo mostrar uma prova de conceito, que ela tem um equipamento, que você pode comprar e descobrir quem está te rastreando, e ela te dá esse exemplo do potencial que ela tem, a pedido do Igor Tobias, que está trabalhando com o Barroso. Sai do STF e vai com o Barroso para o TSE. Você descobre todas essas informações, não passa o presidente da República, e fora essas reuniões que eu acabei de falar, da Kelly 4, e todo esse coluio entre o Alexandre de Moraes e o Barroso para caçar o presidente, isso aqui, para mim, é uma prova cabal de que existe um coluio para poder derrubar o presidente.